A ideia então da nossa palestra, do convite feito, é a gente falar um pouquinho sobre a possibilidade de o governo sim trabalhar com a adoção de metodologia ágil e sim usar conceitos do management 3.0. Então vamos tentar verificar de tudo que a gente já viveu, se isso é possível ou não. Bom, eu sou a Fabiana, eu trabalho no TCU, Tribunal de Contas da União. TCU é um órgão que fiscaliza, mas eu não trabalho com fiscalização, eu trabalho como gestora na área de TI. Então eu sou uma das gerentes da equipe de TI do Tribunal de Contas da União. Atualmente também implantando um projeto de aumento da nossa capacidade de entrega, aumento da capacidade de entrega da TI do Tribunal, por meio da adoção de metodologia ágil e implantação de fábrica de software. Boa tarde, meu nome é Herbert. Hoje eu trabalho no TST, Tribunal Superior do Trabalho, mas já rodei alguns órgãos. Eu trabalho há 15 anos com TI, era desenvolvedor de software, ainda tento ser desenvolvedor de software. Às vezes eu não consigo fazer muito isso dentro do serviço público, não, mas fico tentando. Minha experiência dentro do serviço público e minha experiência de desenvolvimento de software, estou tentando, vou trazer uma parte dela aqui, porque a minha maior preocupação é trazer as empresas para que possam trabalhar comigo dentro do órgão público. A gente está carente, vamos dizer assim, eu pelo menos dos órgãos que eu passei, eu estava até aqui embaixo, a Fabiana em cima, porque a questão de hierarquia entre o órgão que eu trabalho e o que ela trabalha, mas ela pediu para eu subir. Aí, ao dito, tem que obedecer. Eu estou querendo trazer as empresas para perto de Brasília, o Ajaio Brasil foi esse ano lá em Brasília, isso já começou a ser muito bom, mas tem muita empresa boa que não trabalha para órgão público, por diversas razões, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos lá. Então, a gente dividiu em grandes temas, em três temas, e o primeiro é, governo. Uma pergunta, né? É possível contratar agilidade no mercado? Para tentar, para que vocês entendam por que a gente está aqui, por que o TCU está aqui, participando de um evento como esse, talvez precise entender o que o TCU faz. O TCU, na verdade, ele tem como missão, está escrita ali, assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. O que significa isso? Na verdade, ele tem que garantir que o gestor público, enquanto gastando o dinheiro nosso, faça isso bem feito. Ok? Então, se um gestor público vai contratar desenvolvimento de software no mercado, ele tem que fazer isso atendendo leis, normas, decisões do Tribunal de Contas. Então, é importante que o TCU participe de um evento como esse, para tentar mostrar qual que é a visão que o TCU tem dessa atividade de contratação no mercado. Bom, quem aqui estava no Adiaio BR, lá em Brasília? Até que é pouca gente. Eu estava com medo de a palestra ser uma repetição da palestra que foi lá. No início do ano, então, quando o pessoal da Adiaio Brasil convidou, me convidou para fazer uma palestra lá, aí eu perguntei para eles, bom, vocês querem ouvir a opinião da Fabiana enquanto gestora de TI e gestora que está adotando metodologia ágil dentro de um órgão, ou você quer ouvir a opinião do TCU em relação à adoção de metodologia ágil? Não, a gente quer ouvir a opinião do TCU. Foi feita uma auditoria, então, no início do ano, e o TCU analisou alguns contratos que já estavam sendo feitos por alguns órgãos da administração pública, para verificar se esses contratos, se a estratégia que os órgãos estavam utilizando para adotar metodologia ágil no contexto desses contratos, estava ok, se fazia sentido. Então, a palestra que a gente apresentou lá, eu e o colega da Secretaria de Fiscalização, o Wesley, apresentamos a palestra com o resultado dessa auditoria. E aí o resultado, então, foram identificar os riscos de se contratar adotando metodologia ágil. Mas, assim, qual é a dúvida? Por que o TCU tem que verificar se pode adotar metodologia ágil no contexto de contratação de desenvolvimento de software? Qual é a dúvida? A dúvida é... A gente pode observá-la no manifesto. Então, aqui, o manifesto ágil, ele traz falando que o que está à esquerda tem mais valor do que o que está à direita. O problema é que, numa análise ingênua dos princípios que regem a administração pública, ou das leis, das normas, inclusive das decisões do tribunal, você dá a impressão de que a administração pública valoriza mais o que está à direita. Então, a gente queria responder essa pergunta. O que é que fizemos? A equipe de auditoria, primeiro, tentou estudar os frameworks, as metodologias, e aprofundou, tentou aprofundar um pouco no estudo dos valores e princípios do manifesto ágil, e traçar uma comparação com os princípios da administração. E, para nos dar suporte, para entender como que esses valores estavam sendo implementados, nós visitamos alguns órgãos e entendemos como são as regras que foram colocadas nas contratações e como que estava sendo a execução desses contratos. E aí, então, vem a pergunta. É viável a contratação de desenvolvimento de software utilizando metodologia ágil na administração pública federal? Acho que essa era a pergunta que todos queriam que o TCU respondesse. E o resultado da nossa auditoria obteve que sim. É possível. Porque, como eu disse, aquela análise que se faz, parecendo que, dá a impressão de que o que está à direita é o que rege os princípios da administração pública, ela é ingênua. E a gente pode, sim, aprofundando no estudo, observar que sim, a gente consegue conciliar. E, principalmente, porque no manifesto ágil ele não pede para que você descarte o que está à direita, jogue fora o que está à direita. Não. Ele pede para que você dê valor ao que está à esquerda. E isso a gente consegue, buscando um equilíbrio dessas duas coisas, desses dois lados do manifesto, a gente, sim, consegue fazer com que a administração pública possa induzir a adoção de metodologia ágil dentro de uma empresa que fornece para o governo. O que, na verdade, aconteceu de diferente do Agile Brasil para hoje, é que, quando a gente apresentou lá no Agile, ainda era uma opinião da equipe de auditoria. agosto, setembro, isso tudo acontece dentro da casa, os ministros avaliam a opinião da equipe de auditoria e tomam a decisão. E aí, proferem um acórdão. Então, as decisões do tribunal são materializadas em acórdãos. O acórdão, então, 2314 de 2003, plenário do TCU, na verdade, ele define... Ok, eu também adoro balada, podemos mudar. Mas, ele também... Ninguém pode dizer que não está animada, né, a balada. É verdade. Então, ele traz e corrobora essa opinião que a gente apresentou lá. No acórdão, você tem, sim, mais detalhes de como que os órgãos estão fazendo, tem um relato bastante extenso de como que os órgãos estão adotando isso no contexto de contratação. Tem os riscos também, que a gente apresentou lá no Agile, que eu acho que não faz sentido eu trazer aqui. Mas, eu trouxe aqui alguns pontos, bastante rapidamente, para falar que alternativas os órgãos estão adotando nas suas contratações para buscar a compatibilização entre os princípios da administração pública e os valores de metodologia ágil. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, talvez aqui seja até uma boa parte para tirar alguns mitos. O TCU não define qual é a documentação que deve ser entregue no contexto de uma contratação. Não define isso. O TCU define que você tem que entregar valor. Você tem que analisar se o produto que a empresa está entregando é ok. Essa métrica, ela tem que ser a mais objetiva possível. Porque a gente não está gastando o nosso dinheiro, a gente está gastando o dinheiro de vocês. Então, é importante que o órgão, quando está fazendo a sua contratação, defina critérios objetivos do que está sendo entregue. Quanto mais produto bom for entregue, melhor vai ser para o país e para todo mundo. Então, ninguém do TCU definiu que tem que sim entregar documento X ou Y. Mas, observe que o que tiver valor para o órgão enquanto documentação, sim, deve ser exigido. Se é importante para o órgão que tenha um documento de requisitos da solução, que o órgão peça. Se não é importante, ok. Observe de outra forma se os requisitos necessários para o software estão sendo entregues. Outro ponto. É muito importante a colaboração entre as partes. Muito. A fábrica do software do Tribunal de Contas da União está dentro do TCU. Fica dentro, lá dentro. Não tem problema. Não tem problema a gente conversar com qualquer pessoa da empresa. Pode conversar à vontade, não tem problema. Não pode ter uma relação de subordinação entre as pessoas da empresa e as pessoas do órgão. Então, a gente tem que sim, a relação contratual, ela prevalece sobre a colaboração entre as partes. Por exemplo, eu ainda, eu, Fabiana, e eu acho que o Tribunal ainda, não conseguiu observar uma forma ok de se criar equipes mistas. Por exemplo, um time Scrum, que metade do time é composto de servidores públicos e a outra metade é de pessoas de empresa. Por quê? Porque a gente tem que definir claramente as responsabilidades de cada um. As responsabilidades do órgão e as responsabilidades da empresa. Então, isso a gente ainda não consegue, eu pelo menos não consigo vislumbrar. Bom, outra coisa. Escopo fixo. Não, né? Escopo não é fixo. Não pode. As pessoas ainda acham que um serviço público só contrata com escopo fixo, que é um mito. A gente, quando faz um contrato de uma fábrica de software, o escopo do que está sendo contratado, na verdade, acontece ao longo do contrato. Então, a gente abre ordens de serviço para definir qual é a demanda que a gente está passando para a empresa. O que os órgãos estão fazendo? Estão abrindo ordens de serviço por iteração. E aí, sim, naquele contexto da iteração ou da sprint, define qual é o escopo do que vai ser entregue naquele sprint. Isso pode ser definido a cada duas semanas, a cada semana, a cada três, quatro semanas. Não precisa definir de antemão todos os requisitos do software para que depois se inicie o desenvolvimento. O TCU também não disse isso. E a gente percebeu também que a fomentação de práticas de engenharia, mais como XP, elas não aparecem claramente nos contratos. Elas aparecem como? Nos indicadores de níveis de serviço que a empresa tem que cumprir. Então, ela tem que entregar código com qualidade. E aí, dependendo do nível de qualidade que você exige, você acaba induzindo que a empresa, sim, utilize, adote práticas de XP. Bom, essa era a única coisa que a gente tinha para falar sobre o acórdão. E agora, a gente observa também que, nas nossas relações com os fornecedores, nas relações que a gente tem nos fóruns, nos congressos que a gente participa, a gente tem um monte de problema que as pessoas enxergam. E a gente queria trazer aqui alguns deles para a gente poder conversar. Eu questionando, no último AJA Brasil do ano passado, que foi aqui, com alguns colegas meus que trabalham em empresas privadas, ou sou um diretor de empresas privadas, ou sou até proprietário de empresas privadas, perguntando por que você não trabalha com algum público. Por que você não entrou na minha licitação no ano passado, que pagava um valor, inclusive, bem alto pelo software. Aí, existiam várias e várias e várias perguntas, várias respostas para essa minha pergunta. E é sobre essas respostas que eu quero comentar hoje. Eu queria saber aqui, quem aqui é servidor público? Restante, todo mundo da iniciativa privada, ou em realocação, que se chama. Então, o primeiro problema que eu vejo muito, entre a empresa, às vezes, não consegue, termina não sendo um caso de sucesso dentro do órgão público, é a distância que tem na empresa privada entre a área comercial e a área técnica. Literalmente, essas duas áreas em algumas empresas, repito, tudo que eu estou falando aqui foi alguns cases que passaram no órgão que eu trabalhei. No órgão, eu sou o que a Fabiana chama de gestor. Eu contrato uma empresa privada para desenvolver um software para mim, porque eu não tenho equipe de desenvolvimento. No contrato X, que eu gerenciava, deu um grande problema, por conta que a área técnica daquela empresa não conversava, não se misturava. Igual aqui, o Rio Negro Solimões, eu estava até procurando a foto do Rio Negro Solimões, apareceu dois caras de sertanejo, eu disse, não, não era isso que eu queria, não. Então, as áreas não se misturam entre a área técnica e comercial. E qual o problema disso? É o valor que a área comercial dá, lança lá na licitação, para poder entrar no projeto, para poder ganhar a licitação, e depois passa a peteca para a área técnica, olha, faz esse software aí e o valor vai ser tanto. O cara, não, isso é impossível fazer. Aí o cara da área comercial se vira, porque eu já entrei no contrato e agora já é tarde. Então, se você tem uma influência e entra na sua área comercial, procure usar essa sua influência para que a área comercial dê o valor correto. Eu escuto muita reclamação de empresa dentro da administração pública, dizendo, poxa, mas é porque o valor é muito baixo. Mas o valor foi dado pela empresa. Mas não fui eu que dei, foi a área comercial. Então, essa distância tem que ser diminuída. Outro problema é, a gente às vezes quer comprar um, quer fazer uma licitação, quer comprar um novo sistema, ou então quer contratar uma nova empresa para desenvolver um sistema, e a gente não consegue por conta que o último sistema foi um fracasso. Mas é um problema comum de qualquer desenvolvimento de software, eu já vi escutando isso, já escutei isso hoje diversas vezes, que às vezes a área comercial dá um preço muito baixo, a empresa chega lá dentro para trabalhar e tem que tirar aquele custo de qualquer maneira e começa a virar o tomador de pedido. Aí ele fica só, o que o gestor pede, ele vai fazendo, vai fazendo, porque ele quer ganhar em quantidade e não em qualidade. E quando ele começa a buscar para ganhar em quantidade, ele começa a fazer software que ninguém vai usar, como todos vocês sabem. E no serviço público isso é pior ainda, porque depois tem uma auditoria que vem no ano seguinte, tem uma auditoria que vem no ano seguinte, que diz, olha, você gastou esses um milhão de reais no ano passado e eu sou software que você gastou um milhão de reais e não está nem no ar. Por quê? Porque a empresa que fez, chegou lá, fez um monte de pedido, anotou um monte de pedido e foi fazendo software, foi entregando. Então, o tomador de pedido que faz um sistema que ninguém usa, termina prejudicando a gente lá na frente no ano seguinte. É como eu costumo falar, existem erros de software, erros de desenvolvimento de software, mas existem erros também da análise de requisito, existem erros também da análise negocial. Então, a empresa pode ajudar a gente nessa análise negocial. A gente sabe mais do negócio do que a empresa que está chegando, isso é uma verdade. Mas a empresa sabe fazer uma análise negocial para o desenvolvimento de software mais do que a gente sabe fazer. Esse é um dos pontos mais críticos. As empresas não conhecem as regras para trabalhar com o serviço público. Estava tentando procurar alguma foto que representasse isso e eu lembrei da história do trânsito. Existem várias placas de trânsito que eu não sei o que significa, existem algumas placas de trânsito que eu não sei o porquê que aquilo significa aquilo. Por exemplo, o Dei Preferência, que é um triângulo vermelho para baixo, eu nunca entendi porquê aquilo ali, depois algum design me explica o porquê. Mas as empresas entram, vou trabalhar com aquela licitação ali, vou trabalhar naquele órgão ali, vou prestar serviço para aquele órgão porque o valor é alto, mas não entende de nada de licitação. Não entende nada da lei 8666, não entende nada da IN04, nem sabe o que é a IN04, nem sabe o que é a córdão do TCU. Aí depois que chega lá dentro, começa, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que era assado, e aí começa aquele problema financeiro, isso e isso e aquilo. Agora, se você, empresa, ou você da área técnica na empresa, diz, olha, eu não vou trabalhar com o governo porque eu não quero aprender isso, eu não quero ler direito à administrativa, eu não quero ler a legislação, eu odeio leis e tal, beleza, ótimo, você só não vai trabalhar com o governo. Então, é meio que uma premissa, para você trabalhar com o governo, você vai ter que entender isso, você vai ter que ler isso, eu também não gosto disso. Mas eu, como servidor público, tive que aprender toda essa legislação. E a falta de conhecimento da empresa é muito problemática. Um exemplo, claro, é... Eu, conversando com um amigo meu da área técnica de uma empresa, ele era gerente técnico da empresa, e eu perguntei, como é que está lá o contrato? Ou como é que está lá o desenvolvimento no ministério? Era um ministério que ele prestava serviço. E ele disse, cara, está horrível. Por quê? Não, porque o gestor está pedindo um monte de coisa que não estava no contrato, e era um sistema, eu cheguei lá para fazer um sistema web, e agora ele quer que eu passe tudo isso para a mobile. Aí ele disse, sim, e qual o problema? Ele disse, pô, estou tendo uma despesa gigantesca que não está sendo coberta, estou tendo pelo juízo. Ele, ué, e por que você está fazendo? Ele, não, é porque ele está pedindo. Ou seja, ele não sabia nem que ele pode dizer não. O contrato existe para a gente dizer, olha, empresa, você tem que fazer isso que está no contrato. E também existe para a empresa dizer, olha, eu não vou fazer isso porque não está no contrato. Então, ele nem essa regra de ele dizer, ah, eu não vou fazer porque não está no contrato, ele sabia. Aí, dois meses depois, eu encontrei com ele, e aí, como é que foi? Rapaz, eu disse não, e o cara cancelou o contrato. Mas, eu disse, e aí, tu está triste por isso? Não, eu estou não, porque eu parei de deixar de gastar dinheiro, deixei de perder dinheiro. Ele, todo mês, ele estava no vermelho por conta daquilo. Então, ele foi trabalhar com outra coisa. E aqui é uma brincadeira, que é o seguinte, desenvolver software para alguns órgãos públicos é extremamente difícil. Eu acho, inclusive, que deve ser bem mais difícil do que várias empresas ruins que você conhece. Por quê? Existe uma estrutura hierárquica que, às vezes, é maior do que a privada. Existe um jogo político que é maior do que a privada. Eu estava conversando isso com a Alessandra Jagorã, antes de começar essa palestra. Existe uma outra estrutura que já está lá, que você vai ter que se adequar a ela. Existe uma estrutura de pagamento, que um órgão, às vezes, demora um mês para te pagar. Tem um órgão que pode demorar três meses para te pagar. E aí, as pessoas vão, entram, assinam o contrato, chegam lá e dizem, você vai demorar três meses para me pagar? Ele diz, poxa, mas aqui é assim. Poxa, mas o seu sistema está aqui, o seu sistema está em asp com um paradoxo. Se você quer que eu migre tudo isso para Oracle e Java, aí o cara diz, olha, mas aqui era assim. Então, as pessoas, às vezes, não procuram nem conhecer o órgão público e já querem trabalhar lá, já querem vender software para o órgão público sem conhecer. Então, é mais ou menos essa foto aí. Isso aqui não é para esse cara fazer isso, entendeu? O que aconteceu uma vez foi que a empresa chegou lá para vender um software e ele disse, não, mas isso aqui eu não posso fazer dessa maneira, eu queria fazer dessa outra maneira. Mas não, ele era mais ou menos uma forma de trabalhar, como fosse uma metodologia que o gestor tinha definido, e ele não queria. Aí, quando ele chegou na reunião inicial do contrato, ele pegou o edital, abriu assim, não, eu queria tirar algumas dúvidas aqui do que está no edital. Isso na primeira reunião de trabalho. Para você começar o trabalho, o cara queria tirar umas dúvidas do que estava ali no edital. Ou seja, essas dúvidas, essas formas, como é que o órgão funciona, qual é o pepino que a empresa vai encontrar lá dentro do órgão, procura saber antes. Existe uma fase da licitação que poucos conhecem, que é questionamento técnico, e você pode fazer um questionamento para a gente. Qualquer empresa pode fazer um ofício e questionar, mas olha, o seu edital está muito abstrato, está muito obscuro, como é que funciona isso, qual é a sua base de dados, quais são os seus servidores, quantas pessoas vão fazer isso, quantas pessoas têm para ajudar, você pode fazer um monte de questionamento. Então, procurem conhecer o órgão que você vai trabalhar, porque se você procurar conhecer alguns órgãos que vocês, porventura, irão trabalhar, você talvez nem participe da licitação. Um ponto bem crítico, foi batido lá no Ajaio Brasil, lá em Brasília, que ponto de função é ruim. Perguntei para umas três pessoas aqui, por que vocês não trabalham com governo? Porque ponto de função é ruim. Eu tenho uma régua, tenho uma trena, tenho um paquímetro, tenho aquilo ali que eu nem sei o que é, mas para tudo no mundo tem uma medida. Para tudo no mundo, quase tudo no mundo tem uma unidade métrica. metro, quilo, litro, lá no Ceará tem légua, tem arroba. Mas, para todo mundo tem. Por que software não tem? A legislação recomenda, o TCU recomenda, que a gente tem que ter uma métrica objetiva. Ponto de função é ruim, eu acho horrível ponto de função. Eu, se eu vendesse software, não gostaria de vender software por ponto de função. Mas, se ponto de função é ruim, pelo amor de Deus, vocês que são da área privada, e vocês que são da academia, se tem alguém aqui da academia, me falem qual é a melhor forma de medir um software. Agora, essa forma de medir um software, vocês da iniciativa privada, vocês da academia, essa forma tem que ser objetiva. Não pode ser uma forma abstrata, uma forma subjetiva. Diz, ah, não posso, a gente não pode aceitar o discurso que... Não existe forma objetiva de medir um software, porque software é um trabalho de criação. Eu concordo plenamente que software é um trabalho de criação. Mas, para eu pagar, usar o dinheiro público que é de vocês, eu tenho que pagar de forma objetiva. Esse desenho aqui, rabiscado, que parece o trabalho escolar da minha filha, é um quadro, que não sei quem, que eu achei super interessante, que foi o segundo quadro mais caro do mundo, por 140 milhões de dólares, foi vendido. Hoje ele custa 160,8 milhões de dólares. Então, se eu tratar software como uma coisa subjetiva, um trabalho de criação, pagar exatamente só pelo trabalho de criação, não ter uma métrica subjetiva, ou objetiva para medir o software, eu posso amanhã dizer que aquele software custa 140 milhões de reais. Porque eu acho que aquele software custa 140 milhões de reais. E amanhã sai no jornal qualquer da vida aí, o William Bonner lá, com aquela cabeça tortazinha dele assim, o Ministério tal gastou 140 milhões de reais. A Patrícia é poeta, com aquela boquinha assim, e é um absurdo isso. Entendeu? Então, não é por aí. Ela faz um bico assim, né? Enfim, eu não estou dizendo que existem softwares mais caros do que 140 milhões de reais. Eu só estou dizendo que não pode ser tão subjetivo assim. Eu faço um comparativo engraçado, que é... Eu desenvolvo alguns apps, eu tenho uma startup na internet, na web, que eu vendo a 10 reais. E só tem 500 pessoas que pagaram até hoje, depois de quase um ano. Mas o CD do Chimbinha, da banda Calypso, vendeu um milhão de cópias. Entendeu? Então, é muito subjetivo você medir, mensurar o trabalho de criação. Entendeu? Então, dizer que o ponto de função é ruim, eu concordo. Eu ecoo essa frase, sendo que eu preciso de uma outra métrica objetiva. E eu não sei qual é ainda. Por favor, me ajudem. O outro ponto é assim, o pregão eletrônico é ruim. Para quem não conhece o pregão eletrônico, o que é um pregão eletrônico, é um leilão inverso. Eu dou um preço máximo, como na minha última licitação, era 1.200 reais o ponto de função. E as pessoas vão dizendo, eu vendo por 1.100, eu vendo por 1.000, eu vendo por 900, e aí vai. O menor preço ganha. E as pessoas acham isso ruim. Só fazendo um parênteses. É muito tenso acompanhar um pregão eletrônico do lado do gestor. Muito tenso. Não sei quem aqui já teve essa oportunidade. Você sentar lá na sala de licitação do seu órgão e começar a observar. Aí você vê aquele trabalho todo que você teve para fazer uma TR linda, maravilhosa, cheia de regrinha linda. Aí você coloca lá seu ponto de função, no seu caso 1.200, o meu era 1.800. E aí você vê ele caindo. Aí vai um lá e coloca 750. Aí vai 600. Meu Deus do céu. Que povo louco. O pregão eletrônico, você vai baixando, vai baixando, vai baixando, gera aquela concorrência errada, ou desleal, não sei. Mas o que o governo está fazendo é o que a gente faz no nosso dia a dia. Recentemente eu me mudei e comprei um ar-condicionado novo. Eu usei esse carinha aqui para pesquisar o preço mais barato daquele ar-condicionado. Então o que o governo está fazendo é ele estar pesquisando dentro do mercado qual é quem faz aquele mesmo produto dentro daqueles padrões de qualidade pelo preço mais barato. É o que todo mundo faz aqui, todo mundo faz aqui. Por que todo mundo faz aqui e aqui, todo mundo pesquisa o preço mais barato, por que o governo pode também pesquisar o preço mais barato? Agora é óbvio que eu encontrei... Eu comprei um ar-condicionado e foi R$ 1.100,00 e tinha um lá de R$ 700,00. Sendo que quando eu fui pesquisar as qualidades daquele ali, eu não quis, eu preferi o outro que era mais caro. E o governo não é obrigado a comprar o mais barato. Ele é obrigado a comprar o mais vantajoso. Ele não é obrigado a comprar o mais barato, e sim o mais vantajoso. O mais vantajoso pode ser o mais barato dentro daqueles níveis mínimos de qualidade. Eu posso comprar um software que tem esse, esse, esse e esses níveis mínimos de qualidade. Quem atender a esses requisitos, eu compro o mais barato. Então, não é que o governo compre o mais barato dependendo do que seja, não. Ele compra o mais barato dentro daqueles níveis mínimos de qualidade. Então, o pregão eletrônico é ruim? Não sei se é ruim, não. Porque todo mundo faz isso, todo mundo pesquisa o mais barato. E outra coisa é a pouca colaboração entre as partes. Aí eu já levo mais para o lado do governo, que tem muito gestor, muita gente do lado do governo que não procura as empresas para tirar dúvida. E tem muita empresa também que não ajuda o governo. Por exemplo, eu estou cansado de fazer consulta pública, ou seja, eu jogo o meu edital na praça, na internet antes, para que as empresas critiquem, para que as empresas me mostrem onde é que está errado, e ninguém responde. Eu estou cansado de fazer pesquisa de mercado, tipo assim, empresas, quanto custa esse software? Empresas, o que vocês acham desses níveis de qualidade desse software? O que vocês acham desses requisitos que eu estou colocando na arquitetura do software? E ninguém me responde. Aí depois eu lanço no edital, aí depois começa todo mundo a reclamar. Isso é um absurdo, não sei o quê, o preço foi muito barato, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, há pouca colaboração entre as partes. E também existe pouca informação do gestor. O gestor não consulta também as empresas, porque acha que não pode consultar as empresas, vive morrendo de medo. Tive um amigo meu gestor que eu perguntei para ele, ele disse, rapaz, eu vivo igual aquela música do Racionais MC, um diário de um detento. Brasília, estou eu aqui sobre a mira da auditoria. Não, não é por aí não. Então, pode ter essa colaboração. E eu gostaria muito da colaboração de vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem das nossas licitações. Eu gostaria muito que vocês respondessem às pesquisas de mercado. Gostaria mais ainda que vocês nos mostrassem melhores opções de fazer software. Melhores opções de medir software e melhores opções de pagar software. Desde que esse pagamento não seja uma forma subjetiva. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. E estou precisando muito, muito. Ano passado, eu tinha um orçamento de milhões de reais não consegui fazer metade dos softwares que eu tinha que fazer. Eu não falo assim, não consegui gastar, não. Não consegui fazer metade dos softwares que eu tinha que fazer. Isso é uma questão. Vocês sabiam que a gente, muito frequentemente o órgão tem um orçamento para gastar e muito frequentemente no final do ano ele devolve aquele dinheiro que ele não conseguiu gastar? Então, assim, é um mercado. O que é um mercado é. E a pergunta que a gente tentou responder até agora nessa fase da palestra foi, sim, gente, a gente pode sim colaborar, ter a colaboração de empresas que acreditam nos métodos ágeis. Então, sim, é possível. Agora, o Herbert, toda hora que falava no auditor, ele olhava para mim, porque realmente é o caso, é o TCU, é o órgão de auditoria que garante a boa aplicação do governo, do dinheiro público. Mas eu, na verdade, sou gestora pública, sou gestora de TI lá no TCU. Então, a primeira parte da palestra que eu estava falando, eu estava falando da minha experiência enquanto auditora. Mas agora, essa parte que eu vou falar agora, eu estou falando já da minha experiência enquanto gerente dentro da equipe de TI do tribunal. Equipe de TI do tribunal tem 150 pessoas, eu sou a diretora de uma das áreas de desenvolvimento, que tem quatro times de desenvolvimento. desde 2010, pelo menos, eu tenho me dedicado bastante ao assunto agilidade. Minhas equipes estão nessa adoção dos métodos ágeis no seu dia a dia. Só que o diretor, o gerente, ele se... chega um momento que você se perde, você fala assim, agora eu faço como? Quais são os desafios para esse novo gerente? E até que eu conheci o Management 3.0. E foi muito bom para mim. Fiquei bastante apaixonada. Inclusive, foi um enorme prazer estar aqui junto com o Jürgen e eu fiz o curso lá na Adaptworks do Management 3.0 agora, que ele participou. Então, assim, chegou a acelerar o coração. Mas, enfim, são detalhes. Ele, então, apresenta no Management 3.0 o Marty, que é esse monstrengo aqui. Esse monstrengo, na verdade, tem vários olhos, porque ele apresenta várias visões que o gerente pode ter dentro da sua organização. É uma provocação, é um convite a um novo Mindset. É um convite a pensar diferente a sua atitude enquanto gerente. E, quando eu encontrei, aí eu falei, pronto, meus problemas acabaram. Agora eu sei o que fazer. E aí comecei a passar por cada uma das visões. Essa tradução aqui dos títulos é minha, então pode até não fazer muito sentido, mas foi como eu consegui captar. A primeira visão, vamos alinhar restrições. Não defina a forma como sua equipe tem que trabalhar. Não defina. A regra, como ela vai trabalhar. Apresente para ela as restrições que ela tem e apresente para ela as metas que ela precisa cumprir. Beleza. Ok. O problema é que é possível isso no governo? Isso é que eu vou tentar colocar. Uma equipe de TI do governo, eu consigo usar todos esses recursos apresentados pelo Mênime de 3.0? Bom, a questão é o seguinte, como é que são as metas no Tribunal de Contas em relação ao sistema? Ah, o gestor, o presidente do órgão ou o secretário-geral do órgão define que a gente tem que desenvolver este software no lugar daquele. Prioriza. Essa priorização, ela não necessariamente vem acompanhada de uma definição financeira para isso. É porque eu quero aumentar o lucro do tribunal. Isso não existe. Eu tenho que aumentar o quê? O benefício para a sociedade. Quem é a sociedade? Todos nós. Inclusive eu, inclusive o desenvolvedor, o analista de requisitos. Todo mundo é cliente. E aí o julgamento, se aquela restrição ou meta é ok, ela acontece diariamente. Então não basta eu falar assim com a minha equipe, desenvolva este software, equipe, porque foi esse o software que o secretário-geral priorizou. Não, não basta. Porque ele faz o julgamento. Mas não precisa. Ele não precisa desse software. Isso vai ficar caro. Para que o tribunal quer um processo eletrônico? Por que não pode continuar usando papel? Existem julgamentos dessa forma. Por que priorizou o sistema de comunicações e não o de vista eletrônica? Então, são julgamentos diários. Então não basta eu falar com a equipe. Você pode definir a forma como você vai trabalhar, desde que atenda as restrições. Esse é um dilema que a gente vive diariamente. Outra coisa. A parte do management que fala de motivação de pessoas, na minha opinião, é uma das melhores. Ela apresenta como que as pessoas se motivam. E mostra que as pessoas se motivam de uma maneira muito individual, muito individualizada. O que me move é uma coisa. O que move o Herbert é outra. O que move cada um de vocês é um conjunto de coisas diferentes. Ótimo. Beleza. Servidor público, como é que ele entra no órgão? Ele presta um concurso. Se ele já está no órgão que ele queria estar, beleza. Minha empregabilidade não é mais um problema para mim. Ok? Estou no órgão, estou tranquilo. Se ele não está no órgão que ele gostaria, o que ele faz? Estuda para o outro. Ele se preocupa exatamente com como que o mercado está trabalhando diferente. Gente, olha, eu estou generalizando, eu estou falando de um contexto. É um contexto que acontece na administração pública. A estabilidade que nos dá dificuldades que na iniciativa privada a gente não encontra. Então, é um desafio para o gerente na administração pública a questão da motivação das pessoas. É bastante grande isso. Ok. Outra visão do Marty. Vamos empoderar os times. Então, o que está por trás disso? Os problemas ocorrem na organização ou nos clientes? Onde que isso acontece? Acontece nos times, dentro dos times. É lá que os problemas ocorrem. Se a tomada de decisão está muito distante, a empresa é pouco ágil. então, a ideia é dê para o time o poder de tomar as decisões porque você vai ser mais ágil para resolver os problemas. Beleza? Ok. Aí, ontem, curiosamente, reencontrei o meu marido que também é gestor público, também é fiscal técnico de um contrato. O contrato que ele é fiscal técnico tende a ter custado 17 milhões. e ele está gerindo lá uma equipe que vai analisar a amostra daquele produto. Ainda não foi assinado o contrato. Aí, queria que criasse a comissão grande. E aí, ele virou e falou assim, eu não vou deixar a equipe cuidar disso. Meu nome é que está lá. Eu que assino falando que o tribunal pode gastar 17 milhões. Isso significa um potencial visita à Papuda, a nossa lá, o nosso presídio. Então, se não fizer direito, a gente vai preso. É diferente. A gente não vai mandar embora. A gente vai preso. Então, você trabalhar esse conceito com seus gerentes. Olha, vamos empoderar os times? É difícil. É complicado. Essa responsabilização é muito difícil. Quando eu me tornei fiscal técnica lá da fábrica, o meu secretário falou assim, que bom que você topou. Bom, preste atenção. Vai ser o primeiro contrato a ser auditado ano que vem, ok? Tá bom. Ok, entendi. Vamos lá. Desenvolver competências. Esse aqui é interessante foi muito bom o curso do Management 3.0 que a gente fez agora e a parte de Learning 3.0 que foi apresentada muito legal também e que fala que para você adquirir competência envolve tanto aumentar o seu conhecimento quanto ter disciplina para aplicar aquele conhecimento adquirido. E isso significa que muito suor vai ter que rolar para você melhorar a sua competência. você tem que tem que entregar suor para aquilo. E aí, muito interessante, o panfleto que eu vi aqui, ontem eu não pude participar do congresso porque a gente estava no curso, então hoje foi quando eu cheguei. Aí a propaganda que eu achei muito interessante, inclusive, eu preciso convencer a minha equipe a esse conceito de DevOps, está difícil lá, mas aí tem, se você não conhece essa cultura, aprenda rápido, pois o profissional que aplica essas técnicas é mais valorizado no mercado de trabalho. O que que isso tem de motivação para que a minha equipe faça esse treinamento? Nenhum. Ele não vai ser mandado embora se ele não fizer esse treinamento, entendeu? Isso, é, o salário, gente, foi muito legal. Existem órgãos públicos que pagam sob subsídio, não tem promoções, assim, é aquele salário e pronto. Eu fui para a turma do Management 3.0 pensando assim, aí quando eu percebi que eu era a única servidora pública, entre 32 pessoas, eu era a única. Aí eu falei assim, ai gente, coitadinha de mim, tenho tanto problema que o pessoal não tem, aí, nas discussões, aí começou uma discussão se o time podia contratar as pessoas que vão participar do time ou se isso ainda ficava com os gerentes. Aí tem empresa que já, o time já pode. Eu falei assim, quem me dera, né? Eu, gerente, não posso contratar, muito menos o time. Quem contrata, no caso do TCU, é o NB, é o CESP. E para verificar se a pessoa tem o perfil adequado ou não, pô, é por concurso público. Não é fácil assim. Aí a outra questão era, ah, mas e aí? Então tá, então o time pode contratar, no caso da iniciativa privada. Falei assim, mas e os salários são abertos? Aí uma empresa falou assim, ah, lá no nosso é. Ah, o nosso, ah, não, no nosso não pode ser, ninguém sabe o salário de ninguém. Eu falei, o meu tá na internet, né? Tá lá, com o meu nome completinho, só pesquisar que vai encontrar o salário que eu recebo. Porque pela lei da transparência, pela lei da transparência, a gente tem que divulgar o salário de todo servidor. Então, fazer um treinamento não vai dar ao servidor, muito menos um treinamento técnico. não vai dar ao servidor um salário maior ou uma garantia de empregabilidade. Então, a gente tem que rebolar para sair do outro lado. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa, na verdade, eu fiquei feliz, né, a turma do management, eu falei, ah, tem problema que eles têm que eu não tenho. Esse problema do salário, de contratar, eu não tenho. Tá acabando. Bom, a outra questão tem a ver com estrutura. As estruturas das empresas, elas são hierárquicas. e hoje, até na palestra do Jürgen, ele reforçou isso. A importância de ser hierárquico. Porque a hierarquia, ela é necessária para ter uma abstração. Para a gente conseguir enxergar dentro da empresa o que faz, quem faz o que. Mas a verdade é que as empresas são melhores representadas por fractais, são sistemas complexos, que ficam mais bem representadas se utilizarmos modelos fractais. E aí, a gente começou um trabalho no Tribunal de Contas sobre mudar a visão do nosso organodrama. Foi um trabalho muito bacana, a gente conseguiu conversar com todo mundo da secretaria para entender, obter, usamos várias ferramentas do Management 3.0 e tivemos aqui algumas ideias. Então, essa aqui é a nossa proposta de visão da secretaria de TI do Tribunal. Ali, tem gente que chama de borboleta, de libélula, a forma como cada timezinho de desenvolvimento aqui, amarelinho, pode se organizar para entregar software. Na hora que o secretário viu isso, eu pensei, que isso? Uma pokebola? Não, é porque... Não, gente, aqui o órgão é hierárquico, ele não... Ninguém, se eu apresentar a secretaria de TI assim, ninguém vai entender. Não vai, nós somos altamente hierárquicos, não faz sentido isso para a gente. Enfim. Aí, chega a última visão do Marti, que é a dica de como que a gente melhora tudo. Como é que a gente melhora o que acontece dentro da empresa. E aí, vem o outro livro do Jürgen, How to Change the World. Eu falei, pronto, agora fechou, agora eu vou aprender, é só o seguir que está lá. É baseado num PDSA, você planeja, você faz, você verifica e aí toma decisões para melhorar. Verifica-se como que a sua empresa trabalha, como as pessoas da sua empresa são e o que elas esperam e faz propostas de mudança baseadas nisso. Beleza. Só que aí, eu tinha lá aquele tanto problema que eu mostrei para vocês, né, das outras visões do Marti. Aí eu falei assim, ah, vou lá no Jürgen, vou pesquisar. Government. nada encontrado. Então, ninguém está preocupado com isso, será no governo? Aí tá, aí quando eu me inscrevi no curso do Management e aí fiquei sabendo que o Jürgen viria, eu falei, pronto, eu tenho várias perguntas, mas a primeira é essa. Quando ontem à tarde eu falei, Jürgen, bom, eu trabalho para o governo, aí ele olhou assim, tadinha. Eu falei, então, eu trabalho para o governo e eu estou tentando implantar conceitos do Management lá no tribunal e está difícil, não achei nenhuma entrada, no seu blog sobre isso. Aí ele falou assim, é mesmo, então eu tenho que melhorar isso. Pronto. Ou seja, continuo com várias dificuldades não respondidas. Mas a pergunta inicial era se era possível sim adotar esses conceitos no governo. Sinceramente, eu acredito que sim, porque esses problemas apontados são problemas do sistema. As pessoas com as quais eu trabalho são pessoas brilhantes, são pessoas muito dedicadas, são pessoas que aqui, como o Herbert, o Eduardo, o João também está aqui, a Cláudia, que já trabalhou muito dentro do Banco Central, estava lá colaborando e muitos de vocês. Estamos aqui num sábado, tentando passar o que a gente conhece e o nosso único retorno é conseguir que o governo trabalhe melhor. Trabalhar para o governo tem uma questão que é muito bacana. Quando você dá horas para a União, que eu digo, quando faço as minhas horas extras, trabalho fim de semana e eu não recebo por isso, eu recebo o quê? Pelo menos a ideia de um Brasil melhor. E isso todo mundo lá tem muito imbuído. Então, sim, tudo isso é muito possível, porque a gente quer fazer melhor. Era isso. Perguntas. Perguntas. Não, pela questão de... Alô? Estão me ouvindo bem? Pela questão da igualdade, você primeiro. Obrigado. Eu tenho mais ou menos aí 15 anos de experiência de trabalho, né? E desses 14 anos na iniciativa privada e o último ano agora fui para uma empresa que ela não é uma empresa pública, mas ela está sujeita às regras de contratação do TCU. E aí, eu não tenho bem uma pergunta tão bem formulada assim, mas quase contar aqui para vocês um pouco como tem sido esse paradigma. Eu vou tentar ser bem breve. Primeiro que sim, é verdade que tem muita gente inteligente, muita gente capaz e muita gente boa trabalhando no governo. É claro que também a realidade dos chamados... E aí eu descobri porque eu vou semanalmente a Brasília, vivo aqui em São Paulo, mas a realidade dos concurseiros é uma questão à parte. Ou seja, a gente que está o tempo todo procurando, na verdade, estudar e fazer outros concursos e que você vê que a pessoa não está ali concentrada no trabalho, mas sim, tem muita gente boa trabalhando no governo. E sim, é verdade que dá para contratar... Coincidentemente, eu estou trabalhando nos últimos seis meses em um edital. E sim, é verdade que dá para contratar usando um modelo ágil. A gente, por exemplo, está contratando um pacote de 25 mil horas, por exemplo, de trabalho e vai ser feito através de ordens de serviço. Ok, perfeito. Mas, os dois grandes problemas que eu vi nessa transição, eu vi duas coisas que realmente me chocaram muito. Primeiro, todo o tempo necessário para se elaborar o famoso TR. Eu vi até você usou a expressão TR. TR, para quem não conhece, é o termo de referência. O gestor do negócio, ele tem que fazer um termo de referência e aquilo vai para um departamento jurídico, por exemplo, que vai examinar aquilo sobre a ótica da famosa 8666 e acordos do TCU, enfim. E aí, o teu TR volta todo riscado, e aí você vai lá, faz infinitas reuniões com os jurídicos, resultado, você vai passar tranquilamente quatro a seis meses discutindo esse termo de referência. você nem começou ainda a fazer cotação de preço. Esse TR da fábrica de software no tribunal demorou um ano. Eu já vi TR demorar dois anos. Também, uns lá que demoram seis anos. Eu só tenho um ano que estou envolvido nessa dinâmica, mas eu já sei de TRs, de contratação, de solução de e-learning que duraram dois anos e o resultado foi que nenhuma empresa foi contratada. Então, agora vamos voltar para o TR para poder refazer. E aí, o ponto que mais, na minha opinião, me dificultou foi a questão das restrições que você pode colocar no TR. Exemplo, eu só quero contratar empresa que tenha experiência em uso de técnicas ágeis. Não pode. Eu só quero contratar determinadas empresas que tenham um determinado tamanho, porque eu sei que a organização demora quatro a seis meses para poder pagar. Não, isso não pode, porque isso daí elimina os menores, vamos dizer assim. Então, a pergunta é, vocês têm visto algumas práticas ou alguma mudança que permita o gestor de fazer uma contratação mais assertiva? nem sempre é a mais barata do ponto de vista financeiro, mas mais assertiva? Tenho sim, existem várias. Eu vou tentar puxar a sua pergunta do próprio escopo aqui do Ajaio. Aquele blog ali, ele tem uma parte de editais, está lá embaixo, www.governoagil.com.br, tem três exemplos de editais, que são exemplos que a forma de trabalhar do edital é todo voltado para a metodologia ágil. Inclusive, tem restrições onde a empresa tem que ter experiência em metodologia ágil, e isso não é proibido. O que eu vejo, respondendo a sua pergunta, são áreas jurídicas com pouco conhecimento do que pode e do que não pode. Aí é uma discussão entre a sua área e a sua área jurídica. É aquela história de conhecer o órgão de cada um. O seu órgão pode ter essa visão, o meu não tem, o outro não tem. A última edital que a gente fez lá no TST, eles barraram dizendo que era proibido a empresa trabalhar alocada dentro do tribunal. Isso não é proibido. Mas a gente ficou com uma discussão ferrenha entre eu e a área jurídica, entre eu e a área jurídica, até por isso que atrasou seis meses. Mas pode. Eu acho que é um problema e às vezes é falta de conhecimento da área jurídica. Aí tem um papel seu de ir lá e fazer o passo a passo. Vamos lá, pessoal. Podem apertar. Vamos realizar os sonhos agora. Os atestados de capacidade técnica também visam garantir um pouco que os aventureiros não... Os atestados de capacidade técnica. Você pede para que a empresa apresente que ela já sim forneceu um contrato que seja parecido em relação a aporte e tecnologia com aquele que você está falando. Isso também é permitido. Uma outra questão que eu acho importante é você, por exemplo, o TCU, no caso dele, exigiu que se o valor do ponto de função ficasse 70%, menos do que 70% do valor que a gente estimou, a empresa tinha que sim provar que era execuível. Ela tem que provar que é execuível aquele valor que ela está colocando. Amostra. Outro ponto. Amostra. Esse foi um, por exemplo, de que a gente colocou, tentou colocar regras para valores muito baixos, a gente eliminar pelos valores muito baixos, mas que no nosso caso jurídico não permitiu. Pois é, mas isso está previsto na 8666. como gestor é justamente evitar os aventureiros. Isso. E tem muita regra que nos impede de eliminar os aventureiros. Mas aí, gente, o que a gente faz com o aventureiro que entrou? Cancela o contrato. Prova que aquilo ali não está ok para a administração pública. Pode acontecer mesmo. Pode. E pode ser que, inclusive, você nem perceba que é um aventureiro e você assina o contrato. Mas é papel do gestor público também acompanhar a execução contratual para fingir cancelar o contrato. Isso é muito importante. Parece que o... Alô? Parece que o tempo está esgotado. tem tempo para mais uma pergunta ou não? Tem. Petit comité. Para a gente, está tranquilo. Eles não estão prestando atenção, então vou perguntar. Eu entrei no MEI, então peguei mais a parte de motivação em seguida. Bom, eu acredito muito na... Não só eu, mas já foi encontrada em pesquisa que a motivação intrínseca é assim que move as pessoas a fazer, realizar coisas, realizar sonhos e transformar o mundo. E foi comentado aqui questões de motivação extrínseca, ou seja, a pessoa busca o governo pela estabilidade e pelo salário. Na opinião de vocês, considerando que eles buscaram esses órgãos pela motivação extrínseca, o que falta para alimentar a motivação intrínseca do funcionário que está lá, muitas vezes, pela questão do salário e da estabilidade? Que sementinha é essa que está faltando ou que precisa florescer para que a gente aumente a motivação interna de cada pessoa que está lá de querer fazer o curso de DevOps independente de ser promovido ou, enfim, muitas outras coisas. O que vocês acham? Bom, Cláudia, é interessante que aí o meu testemunho de fé de novo. Quando eu decidi ser servidora pública, eu estava em licença maternidade, faltava um mês para voltar a trabalhar. Aí eu queria parar de trabalhar para ficar com minha filha. Aí eu estava, uma amiga minha estava estudando para concurso, a Gisele, que no caso é amiga da Cláudia também. Ela falou assim, não, faça concurso para o TCU, porque aí você pode entrar e aí você pede redução da sua carga horária, você pode fazer isso no serviço público, você pode, ao invés de trabalhar as horas previstas, você pede redução e reduz proporcionalmente o seu salário. Então você trabalha seis horas e pode passar amanhã com a Pietra. E, além disso, o Tribunal de Contas tem creche lá dentro. Olha que legal, você vai poder levar a Pietra para lá, para ser cuidado bem pertinho de você. Falei, pronto, era o que faltava. Então a motivação para eu me tornar servidora pública foi essa. Foi exatamente essa. Eu estudei, gente, de um jeito, vocês não acreditam. E amamentando a menina, depois voltei a trabalhar, continuei estudando e aí passei. Beleza. Então agora eu vou poder trabalhar seis horas, vou poder levar a Pietra para a creche e tal. Não levei a Pietra para a creche, deixei em casa com a baba mesmo. E quatro meses depois eu fui convidada para assumir uma função comissionada, para gerenciar a área de IDW, lá do Tribunal. Aí aumentou a minha carga horária. E eu não resisti. Eu, assim, Cláudia, que na verdade o que eu acho é o que move é sim a motivação intrínseca. E o gestor, o gerente, não falando do gestor gerindo dinheiro público, mas o gerente da equipe, ele tem que tentar encontrar meios de identificar o que move a pessoa intrinsecamente e propiciar isso. O que nós fizemos, por exemplo, lá no tribunal. A gente executou uma ferramenta que veio no Management 3.0 que é para a gente identificar quais são os motivadores intrínsecos das pessoas. O Jürgen propõe lá, se não me engano, dez motivadores e a gente executou isso com cada pessoa. E a gente descobriu, foi muito bacana, quando eu vi, a gente conseguiu tabular os dados e vi o resultado. O nosso servidor, ele se move pelo orgulho. Orgulho de fazer o que faz. Olha que bacana. Apesar de pode ter entrado lá ou ter visto ali como uma oportunidade de melhorar salário, melhorar a qualidade de vida, etc. O que na verdade move ele é o orgulho. E de repente, mostrar para o servidor a contribuição que aquele teste, sei lá, do webdriver que ele fez em relação ao que isso reveste de benefício para a sociedade, pode ser um caminho. fazer esse link. Uma outra coisa que eu acho importante é essa nossa participação nesses eventos. Porque desmistifica um pouco. Eu tinha, gente, eu tinha um horror a servidor público. Eu fui para Brasília trabalhar, não era em órgão, era numa empresa, porque eu queria trabalhar com Data Warehouse. E em BH, onde eu formei, não tinha essa oportunidade naquele momento. Mudei para lá. Fiquei anos lá sem pegar num livro para estudar para o concurso público, porque eu tinha o maior preconceito. E você entra e vê pessoas brilhantes. Na verdade, às vezes, a gente tem um problema contrário. É dream team, entendeu? É pessoas muito capazes, com a capacidade de aprender gigante, porque passaram num concurso difícil. Então, isso que todo mundo tem lá, os seus intrínsecos, tem. Agora, a gente tem que observar quais são. E cada um tem o seu, né? Fernando Ick, eu fico muito feliz do que vocês estão falando, porque vocês estão falando o que eu passei como gestor público há anos atrás. E, para mim, isso é muito, o que vocês falaram, o acórdão, para mim, é muito importante, porque eu sofri para fazer edital de desenvolvimento, eu sofri para não usar ponto de função, usar uma outra denominação. E, na época, eu não vou dizer o nome do processo, a SESEC, etc, 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 mas eu não tive apoio, nem do Tribunal de Contas, nem da SLTI, mas a gente foi para frente, a gente usou uma métrica que depois vocês referendaram, e foi super importante, a empresa ficou super feliz, porque, para ela, era um volume de dinheiro impressionante, mas entregou valor para o produto que a empresa gerava. Eu quero esse edital aí, tá? É, dá para a gente. Então, na hora que eles julgarem, aí você pega o edital, porque eu tenho um outro julgamento, que é as coisas que o TCU disse para mim na época da fiscalização foram muito ruins, porque eles não conheciam termos ágeis, etc, etc, etc. E, isso é o que eu queria perguntar para vocês. As, as, a SESEC, a SESEC, a SESFIT, eles estão, eles estão aderentes, eles têm a ideia do que o Acórdon está rolando para ajudar a SLTI do Ministério do Planejamento entre as outras áreas a fazer consultas e ter o subsídio para poder fazer os editais. Você conhece alguém da SESFIT, algum nome? Carlos Mamed? mas como a minha... Cláudio Cruz? Conheço. Todos, eles dois estão bem, né? O Carlos Mamed estava no Agile BR. A identificação dos riscos nessa equipe de auditoria foi praticamente feita pelo Mamed. Então, assim, o que acontece? O Tribunal de Contas foi apresentado a ele, nesse estudo, uma abordagem diferente. Ele estudou, analisou e gostou. Sim, ele gostou. E o ministro, porque é o seguinte, a equipe de auditoria, ela faz a auditoria, emite um parecer técnico, né? E isso sobe para os ministros. Aí os ministros é que podem analisar se aquele parecer técnico está ok, se ele concorda, se ele discorda. e aí botem votação para todos os ministros do TCU e viram um acórdão, viram uma decisão. O que eles fizeram? Eles acrescentaram, eles pediram para que a SEFT, que é a Secretaria de Fiscalização de TI, continuasse a pesquisar os métodos ágeis. Por quê? O tribunal, ele não tem só o objetivo de falar que algo está errado. Não tem só esse objetivo. A participação, minha aqui, autorizada pelo tribunal, a participação nossa no Adial BR, também autorizada pelo tribunal, é justamente para tentar fomentar o gestor público a usar a coisa que é boa. Então, tenham certeza que no ano que vem, a gente está em fase de planejamento dos trabalhos do tribunal do ano que vem, os trabalhos do tribunal em relação à metodologia ágil vão começar. E o trabalho foi feito pela SEFT. Eu sou da STI, eu sou da Secretaria de Tecnologia do tribunal, não sou da Secretaria de Fiscalização, mas eu fui convidada pela SEFT. Então, o Wesley, que foi o outro que participou da Jail BR, é da SEFT. Tudo é da SEFT, na verdade. Pessoal. Obrigada.